Esse homem que nós vamos revelar aqui agora pra você vai te mandar mensagem. Quer saber quem é? Inclusive com letra inicial, respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E esse homem que vai te mandar mensagem, meu amigo e minha amiga, o que ele quer também com essa mensagem? Vamos saber? Quer solucionar algo com você. Me fala sobre a busca de uma solução, tá? Entrar num acordo ou até mesmo te dar algum tipo de ferramenta pra que você possa ter mais acessos. Liberar uma senha, liberar algo, um código e isso te dá amplitude aí, tá? E te abrir portas até mesmo pros próximos dias. A atitude aqui desse homem, a mensagem desse homem que vem pra você reverbera e ressoa até mesmo nos próximos dias te dando garantias e certezas. Ampliando aí o seu poder de conquista, de acesso. Aproveite, tá? É uma mensagem muito boa, não tenha dúvida quanto a isso. Decreto, joga pro universo. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Pode ser um homem que manda mensagem pra você fechar um contrato? Pode sim. Letra inicial, vamos lá. Nós temos um Z A P N F S Aí está. Tá?